Essa é a terceira rodada de edital do Viva Melhor Sabendo. O Viva Melhor Sabendo é uma iniciativa que tem dois anos e meio e trabalha diretamente com as populações chaves brasileiras. Mais de 70 mil pessoas já foram testadas por fluido oral nessa iniciativa. Dessas, mais de 2% foram reagentes. A importância do Viva Melhor Sabendo, que é um projeto que trabalha através da educação pelos pares. Então, o Ministério da Saúde, num trabalho inédito, esse ano de 2016, está capacitando 51 ONGs através do Viva Melhor Sabendo para levar o teste para populações chaves. Mas, para além de levar o teste, é importante a ação que as pessoas que trabalham nesse projeto do Viva Melhor Sabendo fazem de vinculação das pessoas reagentes aos serviços de saúde. Isso, provavelmente, vai nos dar uma maior cobertura, não só de diagnóstico, mas de colocar as pessoas em tratamento, chegando então a atingir a meta 90-90 estabelecida pelo NIDES até o ano de 2020. O Viva é um instrumento fundamental para o alcance dessas metas.